Música Vem em paz, não vejo a hora de te encontrar Em nossos braços vamos te dalar Com toda a doçura, respeito e humildade Aprender é a palavra que melhora a luz A nova etapa que sua luz nos traz Em vento eterno estás a germinar de amor Repleto nosso ar Aconchegante vai me receber Amor da mãe, do pai, do mundo inteiro Amor, sentir, sentir, sentir teu cheiro A imaginar nossa saúde inteira A lei da vida é viva, a vida verdadeira A lei da vida é viva, a vida verdadeira Amor da mãe, do pai, do mundo inteiro Amor, sentir, sentir, sentir teu cheiro A imaginar nossa saúde inteira A lei da vida é viva, a vida verdadeira A lei da vida é viva, a vida verdadeira A lei da vida é viva, a vida verdadeira Música Música